Os agricultores da região do Mato Piba vêm enfrentando uma batalha com a Justiça da Bahia. Uma liminar tenta retirar os agricultores de aproximadamente 350 mil hectares da região. Leonardo, nos explica um pouquinho mais sobre esse conflito que parece ser um dos maiores fundiários no país. Bem, o que acontece na região do Mato Piba, que é uma região altamente produtora de soja e de algodão, é uma liminar deferida pelo juízo da comarca de Formosa do Rio Preto, determinando a reintegração imediata na posse de uma única pessoa física em uma área de aproximadamente 350 mil hectares. Nós estamos representando vários produtores, que são da APROCHAMA, a Associação dos Produtores Rurais da Chapada das Mangabeiras, e tentando demonstrar ao Poder Judiciário da Bahia, em quem confiamos, o Tribunal de Justiça já está analisando um recurso de agravo de instrumento que foi ajuizado no final da semana passada, demonstrando que estes produtores adquiriram estas áreas com absoluta boa fé, com justo título. Todos eles adquiriram imóveis devidamente registrados no cartório de registro de imóveis da comarca de Formosa do Rio Preto, obtiveram a época da compra, e nós estamos falando do final da década de 90, início dos anos 2000, portanto nós temos produtores que estão lá localizados e produzindo durante 20, 30 anos, muitos deles, e quando fizeram estas aquisições, fizeram, como disse, com a mais absoluta boa fé, imóveis devidamente matriculados, com todas as certidões necessárias, portanto eles tomaram todas as cautelas que podiam tomar para adquirirem as áreas, e ficaram produzindo e desenvolvendo fundamentalmente aquela região durante estes praticamente 30 anos. Agora foram surpreendidos com esta decisão que determina a sua saída imediata da posse, e mais grave ainda, pode colocar em risco quase 20% da safra de soja do estado da Bahia, porque a decisão não limita a questão dos frutos, do soja que já está sendo colhido, nós estamos no início da colheita lá, e nós sabemos que não é fácil colher uma área de 350 mil hectares, portanto há também uma preocupação muito grande da parte da Prochama e dos produtores que isso tem um impacto socioeconômico gravíssimo na região, porque este soja pode perecer e a Bahia ficar sem uma quantidade significativa da sua produção de soja. Leonardo, é uma decisão que afeta muito economicamente, por a Bahia ser uma região muito produtora. Existe alguma solução jurídica na questão do prazo? Eles têm o que recorrer neste momento? Sim, nós já tomamos as medidas judiciais cabíveis, como afirmei, protocolamos o recurso no Tribunal de Justiça, e estamos em contato permanente, tanto com o Tribunal de Justiça, quanto com o Poder Executivo, quanto com o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o Governo do Estado da Bahia, para tentarmos chegar a uma solução consensada, de forma pacífica, ordeira, como deve ser. Então, nós acreditamos firmemente que nos próximos dias possamos ter uma solução, mas ainda estamos todos muito apreensivos com essa situação, e os produtores em especial, que como afirmei, estão no início da colheita, a colheita, que significa quase um ano inteiro de trabalho, de pesados investimentos na lavoura, e estão vivendo esse drama de não saber exatamente se poderão colher aquele produto que plantaram. Mas nós acreditamos fielmente e firmemente numa solução consensada, no Poder Judiciário baiano, nos outros poderes constituídos, que estão em permanente contato conosco, para que nós possamos sanear essa situação o mais rapidamente possível. Leonardo, no início da nossa conversa, a gente falou que é um dos maiores conflitos fundiários do país. A questão dos conflitos, os agricultores têm passado por alguma dificuldade? Como tem sido conduzida essa situação? A pergunta me oportuniza ali, em esclarecer aos assinantes do AgroLink, de que realmente houve uma preocupação muito grande no início, quando a ordem foi desencadeada no primeiro momento, nós tivemos alguns momentos de muita tensão, mas a situação hoje está controlada, e nós temos certeza muito disso pela sensibilidade que os poderes constituídos do Estado da Bahia estão tendo em relação ao caso, tanto o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o próprio governo do Estado da Bahia estão sendo muito sensíveis para que nós tenhamos uma construção e uma solução pacífica e ordeira como tem que ser. Houve alguns protestos por parte dos produtores, todos de forma ordeira e pacífica, e, portanto, nós acreditamos seguramente numa solução ordeira, pacífica, e que possa resolver essa angústia que estão vivendo todos esses produtores e o Estado todo da Bahia, porque essa região é de suma importância para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Conversei com o Leonardo Lamacchia, que é advogado de cerca de 30 produtores da região. Aline Merladetti, para o Portal AgroLink.